A fruticultura cresce a passos largos na região oeste do estado. Na zona rural de Mossoró, a qualidade do melão produzido foi reconhecida por meio de um selo emitido por uma instituição europeia. O reconhecimento animou os 20 produtores de melão integrantes de uma cooperativa local. Tanto que depois do certificado, o melão deles já conquistou outros dois selos internacionais. Até janeiro do ano que vem, por esta esteira terão rolado 1.200 toneladas de melão. É o tamanho da safra que começou a ser colhida em setembro na comunidade Pau Branco, zona rural de Mossoró, pelos 20 produtores da cooperativa de desenvolvimento agroindustrial Potiguá, a CODAP. Metade desta produção ficará no Brasil e a outra metade vai para a Europa. 100 toneladas já foram vendidas agora em outubro para a Inglaterra. E a mesa dos ingleses já está esperando por mais 200 toneladas de melão que tiveram a venda confirmada depois que a cooperativa conquistou o selo Fairtrade ou o comércio justo em bom português, dado por uma instituição alemã. O produtor tem que estar associado, estar em uma associação e ele tem os critérios que o produtor precisa usar apenas produtos permitidos, ter um armazém adequado para guardar seus produtos. Também, esse selo, o produtor tem que investir uma parte do seu lucro no social, em algum benefício social na comunidade. O melão produzido aqui na comunidade Pau Branco é o primeiro no mundo a receber o certificado comércio justo. Isso significa dizer que além dos cuidados com a produção, a cooperativa vai poder vendê-lo por um preço melhor. O melão amarelo, por exemplo, que já está sendo colhido, vai chegar à Europa agora em novembro, 20% mais caro do que era praticado antes da certificação. Para chegar a este patamar de qualidade internacional, primeiro os produtores da comunidade Pau Branco tiveram que sair da produção rudimentar e fundar a cooperativa. Mudou bastante, porque hoje nós já temos a venda certa, o preço certo, certo. A gente já faz, mas já é tudo programado. Então, isso aí já é um ponto positivo para a gente que não tinha, não tinha para quem vender, não tinha preço certo. O Sebrae é quem apostou na capacidade desses produtores e os ensinou a trabalhar no pique de uma indústria. Eles estavam produzindo melão na época que as grandes empresas estavam exportando, então competia no preço com o melão que ficava no Brasil. A gente conheceu um trabalho que foi feito em Petrolina, um consultor na G-Arb, e convidamos ele para fazer esse trabalho aqui em Mossoró com o pessoal do melão. Hoje, o melão da comunidade Pau Branco é plantado numa área de 60 hectares. A colheita é feita por estes homens que retiram da terra um a um. O caminhão cheio descarrega tudo na packing house, a casa de embalagem que eles tiveram que construir, por exigência do selo comércio justo. Aqui não se pode entrar nem resfriado. Tanto cuidado levou a cooperativa a conquistar agora, em outubro, outros dois selos internacionais. A certificação Produção Integrada de Melão e Global Gap. Então existem ainda, esses pequenos produtores, eles nunca tiveram acesso a essa certificação. E o primeiro produtor da CODAP foi certificado agora, há três dias atrás, em Global Gap PIF. E foi muito bom, porque foi dando o trabalho que a gente tem de consultoria de adequação também a essas duas certificações que são importantes para exportar para a Europa. E só com o selo comércio justo vai lucrar não apenas quem faz parte da cooperativa. É uma exigência da certificadora alemã que algum projeto social seja desenvolvido na comunidade Pau Branco. E a cooperativa decidiu que vai investir numa casa, numa central de informática. Internet para a comunidade, para as crianças. Confira agora as cotações dos principais indicadores econômicos do país.